Olá, logo mais o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, anunciam novas regras para o controle da cobertura de planos de saúde, especialmente sobre as autorizações e procedimentos negados. A repórter Carolina Monteiro vai acompanhar a divulgação e tem mais detalhes. Carolina. Carla, as mudanças que vão ser anunciadas hoje vão aumentar o controle sobre as autorizações e exames, além de procedimentos que são negados pelas operadoras de plano de saúde. Atualmente o país tem 62 milhões de pessoas com planos médicos e odontológicos particulares. Vale lembrar que o Ministério da Saúde vem atuando fortemente junto aos planos de saúde e as operadoras só no mês passado, 28 planos foram proibidos de serem comercializados em todo o país. Uma iniciativa que é resultado de uma avaliação sobre acesso e qualidade do plano de saúde que começou em dezembro de 2011 e esse monitoramento que é feito pela Agência Nacional de Saúde Suplementar identificou que 16 operadoras apresentam sistematicamente problemas. Então é o Ministério da Saúde, a ANS, acompanhando de perto os planos de saúde para dar mais qualidade ao consumidor que utiliza esse serviço. Aqui já está tudo pronto pela coletiva, agora nós só estamos aguardando a chegada do ministro. Voltamos ao estúdio. Obrigada Carolina. E você acompanha logo mais a entrevista coletiva convocada pelo Ministério da Saúde ao vivo aqui na NBR. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.